Tem um produtor de conteúdo antigo já no YouTube O cara da Manosphere não é necessariamente MGTOW Ele tem um estilo todo dele pragmático É o Aaron Clary E eu sempre acabo me lembrando quando o TFM fala a respeito das mulheres encalhadas Que chegaram aí aos seus 35, 40 Sem marido, sem filhos E agora elas estão praticamente condenadas à solidão Até 90 anos, que é 85, 90 anos a expectativa de vida da mulher atual E o Third Fling Monk, ele sempre fala assim Olha, tu tá nessa situação por tua culpa Tu fez isso consigo mesmo, ninguém mais fez isso contigo Resumindo, a mulher é que ela é responsável pela situação na qual ela se encontra Isso lembra também uma frase do Paulo Tomás Que diz tudo a respeito disso Que é a seguinte, ele diz que todos os homens Eles estão loucos pra ter um relacionamento sério com uma guria Namorar, morar junto Talvez até casar e ter filhos se eles tiverem condições Na época que a mulher moderna, a mulher atual Menos quer um relacionamento sério Qual faixa de idade seria essa? Entre os 15 e os 25 Então na época que os homens mais querem isso Que eles têm menos opções, eles têm menos recursos, menos status Eles querem conseguir arranjar uma mulher e talvez construir algo junto Elas não querem, porque elas querem viajar Elas querem colecionar pica Elas querem viajar, fazer faculdade Tirar um monte de foto no Instagram e etc Aí magicamente quando elas chegam lá aos 30, 35 o jogo vira Só que daí o homem já teve 15, 10 anos de desenvolvimento pessoal No qual ele conquistou outras mulheres Conquistou recursos, status e agora ele é que é o seletivo Então é que nem o Rolo Tomás fala Na faixa de idade que o homem está louco para ter um relacionamento sério As mulheres não querem E daí depois, quando elas querem O homem já não quer porque ele está mais exigente Ele tem mais opções E como eu já disse várias vezes Uma mulher que já não é mais tão atrente, não é mais fértil Ela não tem o que oferecer para um homem Porque o homem ele consegue proteger a si mesmo E consegue prover a si mesmo O que ele precisa é de sexo e reprodução Uma mulher velha não consegue prover isso para ele Mas voltando ao ponto do Aaron Clary Essa é uma parte bem genérica, não é tanto migital O Aaron Clary ele costuma falar que O que traz satisfação, o que traz felicidade para a pessoa São objetivos pessoais que ela pode ter e concretizar Mas também são os relacionamentos dessa pessoa Tu não precisa necessariamente ter uma esposa, ter filhos Tu pode ter relacionamentos muito bons com os teus amigos e com os teus familiares Inclusive até mesmo sobrinhos Que é o caso do Aaron Clary Só que ele fala que Por exemplo, essas mulheres que encalham Elas dedicam A melhor faixa da vida delas Da juventude, da fertilidade Para Trabalho, estudo, viagens Relacionamentos casuais E daí depois elas terminam sozinhas E como Como o Aaron Clary conclui O que traz felicidade na vida de uma pessoa São os relacionamentos Uma mulher que chega nesse estágio de encalhar Ok, ela investiu em trabalho, estudo, lazer Só que relacionamentos Não tem? Por isso que tem esses 50, 40 anos de miséria Que vai rolar pro resto da vida Só que, por exemplo, teve uma conclusão que o Aaron Clary tirou Já faz tempo, é um vídeo antigo a respeito Que é o seguinte Que também foi abordado naquele livro The Pence Rule Que eu até fiz aquele vídeo dizendo Por que algumas mulheres odeiam os homens Que está ligado a essa parte de relacionamentos Que é o seguinte Essas mulheres, elas terminaram Desse jeito, nessa situação Porque elas são extremamente egoístas Elas são hedonistas Elas estão preocupadas só no que elas querem E o que os outros podem prover pra elas Elas não dão a mínima Pro que elas têm que oferecer pros outros O que elas têm que prover pros outros O que elas têm que oferecer pra um homem Pro homem querer se comprometer com ela Então isso é basicamente o que se fala em inglês One-sided relationship É um relacionamento que só beneficia um lado É um relacionamento que não tem um benefício mútuo Então o modus operandi da mulher atual Basicamente é o seguinte Hipergamia, empoderamento Elas estão cada vez mais exigentes Especialmente porque elas deixam pra procurar algo sério Nos 30, 35 Ao invés de querer se comprometer com o cara Por causa do crescimento de potencial dele Futuro Elas querem simplesmente pegar um cara pronto Quando elas já estão passadas Só que elas só estão preocupadas com o que elas querem E com o que o homem tem que prover pra elas Porque elas são egoístas Elas não estão nem aí Pro que o homem espera de uma mulher Seja de comportamento, tratamento Aparência Por exemplo, a gente vê hoje em dia Muita mulher que tá aí casando Obviamente com uma idade já mais avançada Acima dos 25, 30 E elas falam abertamente pros maridos Que não querem ter filhos Quer dizer, nem ao menos isso elas querem prover Pro cara, entendeu? Olha o nível de egoísmo E é o que o Aaron Clary fala A pessoa não tá cultivando relacionamentos Porque tá querendo que só o outro lado invista Não tá querendo investir E a pessoa tá sendo egoísta Então uma pessoa egoísta Desse jeito Merece ficar sozinha Porque concluindo tudo isso O homem, ele sabe que pra atrair uma mulher Ele tem que ter status Tem que ter recursos Ele tem que crescer Ele tem que progredir na vida Pelo menos até um estágio Que ele se torne atraente pras mulheres Depois ele só cresce se ele quiser ou não E isso se ele quiser atrair mulheres Mas qualquer homem que tá entrando num relacionamento Seja só de morar junto Ou de casar Independente de ter filhos ou não Ele sabe que ele tem que prover Mesmo que não seja totalmente Ele tem que subsidiar Ele tem que meio que Garantir uma certa segurança pra mulher Pra manter ela Certo? É aquela parte de proteção e provisão Só que por outro lado A mulher, ela não tá garantindo proteção Nem provisão pro homem Porque ela só quer se relacionar com o homem Que tá acima dela Ou pelo menos no mesmo nível E daí é aquela regra O homem tem que prover pra ela Mas ela não tem que prover pro homem E o que a mulher provia Antigamente pros homens Que era assim Cuidar do lar Cuidar do homem E especialmente Dar descendentes pra ele Dar herdeiros pra ele Mulherada não quer saber de nada disso E o principal É o que o homem procura Numa companheira Aparência física Companhia E sexo Veja bem Aparência física e o sexo E especialmente a reprodução Tá totalmente relacionado Com a juventude Com a idade Então essas mulheres Elas simplesmente deixaram 5, 10, 15, 20 anos passar E por que elas chegaram Na situação que elas chegaram? Porque elas nunca deram a mínima Pro que os homens querem Pro que os homens esperam Resumindo São pessoas completamente tóxicas São pessoas que não valem a pena E que merecem Merecem ficar sozinhas Então 40, 50 anos aí A partir dos 40 anos De expectativa da mulher Olha Vamos imaginar agora Concluindo esse vídeo Quantos gatos A mulher consegue ter Nesses 40, 50 anos E quantos dildos Ela vai consumir Por esse vídeo é isso E aí Obrigado.